E a música vem pro bem de todos E a música vai inspirar o povo E a música vem pro bem de todos E a música vai inspirar o povo A fazer o que ama, realizar os sonhos Viver com saúde, ter o que comer e beber Estudar o que quiser, viajar por aí Trabalhar com paixão Ser uma vida pelo coração Se importar com os outros Pois estamos na mesma E o gostoso é compartilhar E se ajudar E a música vem pro bem de todos E a música vai inspirar o povo E a música vem pro bem de todos E a música vai inspirar o povo A fazer o que ama, realizar os sonhos Viver com saúde, ter o que comer e beber Estudar o que quiser, viajar por aí Trabalhar com paixão Ser uma vida pelo coração Se importar com os outros Pois estamos na mesma E o gostoso é compartilhar E se ajudar E se ajudar E se ajudar E a música vem pro bem de todos E a música vai inspirar o povo E a música vem pro bem de todos E a música vai inspirar o povo E a música vem pro bem de todos E a música vai inspirar o povo 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 E a música vai inspirar o povo